E a função básica, especializada em saúde pública, é um diferencial muito importante. Isso nos deixa muito orgulhosos, nos deixa com a responsabilidade também dobrada para que nós possamos continuar melhorando esses indicadores. E para nós é muito importante essa visita do Ministério da Saúde. O CUNAS também está conosco, até o pessoal da Secretaria de Saúde do Governo do Estado também. Acompanhando o desdobramento dessa visita e nós estamos inteiramente satisfeitos e estaremos dando todos os suportes que são necessários para que nós possamos contribuir com outros municípios do Brasil afora que precisem da nossa experiência. Hoje o Caxias é uma referência, vocês continuam monitorando o processo de planificação o tempo todo, né? Perfeitamente. O processo de planificação é um processo contínuo e em plena evolução. Exato. Nesse momento a gente já está, digamos assim, com essa fase de implementação bastante amadurecida. Agora o processo seguinte seria a automação de todos os processos e assim nós estaríamos consolidando de uma vez por todos esse trabalho de forma a podermos, inclusive, compartilhar com outras regiões do Brasil a nossa experiência de maneira muito mais fácil, muito mais eficiente, com muito mais resultado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.